Limax, limax, sintaxe, nessa síntese, sinta-se, ame-se Pois sigamos na Babilônia em busca de novo amanhecer Com a esperança de um horizonte sempre a renascer Sagrado sopro de vida, te rogo luz, peço a luz Enquanto eu observo a cruz, ao monte basto de nada Irmão prossiga, parar no tempo é morrer em vida Siga em frente, enquanto o homem desurpa a mente E o coração, e o próprio esticado ao chão E pisar nele pra vocês é revolução Rima que autoestima, é que esse MC nunca é pronto para rima Sabe por que, parceiro, na rima eu vou te falar Autoestima é estatística, sua rima vai abaixar Isso é fato, mano, eu não tenho a te dizer Mostrando aqui pra mim que cê só manda lá clichê Até porque, parceiro, é Maria Fifi, eu vou ter de dizer Não é clichê, pois cê só rima crochê Então eu entendeu que eu vi rimar nessa climática Mostrando a rima que sempre foi pragmática Mostrando aqui que rap é fato Aliado do sistema é MC que é programado Olha só sem proceder, cê é fã geracional, cê tá programado pra morrer E vai morrer, nessa você moscou Só que eu já cheguei, nós já contratatou Primeiramente, boa noite, eu sou educado Fazendo diferente dele, que é um mal criado Cê falou que eu abaixo, meu parceiro pega a fita É que eu sou underground, eu trabalho onde você pisa Não sei se você pega, eu construí um espaço Cê é capaço, e hoje eu dono no laço Só que aí, cê tá ligado, falou de aniversário Só que, sinceramente, cê vai lá pro sumário Fazendo um friki incrível A minha rima foi bosta Claro, igual é o seu nível Muito barulho no primeiro round Vem tranquilo, vem tranquilo Essa é a estratégia de se atacar Aí, por ordem de rimas Quem gostou mais das rimas do Ronaldinho faz barulho Bem tranquilo Obrigado Tá bom família, quem gostou mais das rimas do Caixa Baixa faz barulho E aí, e aí, vem tranquilo Caixa Baixa começa, Ronaldinho termina Mata ele, mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Vem tranquilo Vem tranquilo Foco, foco Aí Olha só, eu não minto Se eu for gastar esse cara Eu não consigo nenhuma paia de 5 Aí, cê tá tirando Vem a gastação É porque é desumilde Você é desvalorização Cê não tem rima Cê não sabe fazer ataque A sua flipada parece louco de crack Vem tranquilo Vem tranquilo Só que nesse caso Pinho Ronaldinho Olha só aliado Colocando a mão no nariz Vem afobado Mas aí, cê é afobado Fazendo freestyle E hoje cê nem vai ser amassado Cê falou até de trabalho No rap Aqui na moral Estatística com prova Que não ganha nenhum peso Piso salarial Entendeu qual é da fita, camarada Onde você pisa Eu também trabalho Pra honrar minha caminhada É diferente assim No rap cê não tem foo Mente de deserto Num trabalho igual camelô Será que entendeu Qual é da fita E o fato MC que tem concunda MC de Dromedalho Acha que é bom mano Rima falha Você não é Dromedalho Pra ganhar Pra ser irmão Você não é Dromedalha Será que entendeu Qual é da fita Não dropando no beat Acabando com suas vidas Terceiro 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 Tchau Tem a galera que fica meio desespero Mas tudo bem Se entende Quem quer vir a batalha ta velha Vem tranquilo Vem Oh 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 Tranquilo Vem tranquilo Cachabaixa começa Ronaldinho termina Vai MC Rima sem dar vacilo Vem tranquilo Vem tranquilo, vem tranquilo, vem tranquilo, eu vou e falo pra tu, o Ronaldinho me tragou mais com o Skr, aí cê tá tirando, cê não tem vocabulário, se for pra gaguejar é melhor a mim sair do armário, não é que nem o Kony Skr na rima ou você fluiu, pois eu tô travando no beat do papatio é Kony Skrill, será que entendeu na rima, foi Fred, é que é Ronaldinho, o Kony e aqui é só o Fred, Lude, Fred, Grug, não sei se cê pegou na fé, hoje cê vai pro inferno, nós é maloqueiro, você só usa terno, eu não vou pro inferno, para de ser ignorante, o inferno já dominei, então pode me chamar de Dante, será que nem quem é que é que é que tá fazendo aqui agora, cê sabe que sua missão não foi cumprida, cala a boca truta, isso é rap, não é hip, dominou o inferno jogando Dragon City, cê tá tirando, é tipo corrente, não vale no aplicativo, na rima você não entende, não empreenda, é que você não empreendou, só jogando vindo em fazenda, ae, tá ligado na moral, tá tesouro, você que é o dragão sempre vem cuspindo o jogo, só que eu fumo verde, nós já fumou, fazenda, fazendeiro, virei agricultor, essa você não é da vida, você é geração e culto, eu sou geração café mania, não é agricultor, na rima desse cara, eu to fazendo milhões de golatte, será que entendeu na rima, eu vou rimar pro cê, cê é fraco, só mandou suas clichê, cuide o barulho do terceiro áudio, bem tranquilo, bem tranquilo, é isso, corte rimas, barulhos pra quem gostou da rima do caixa baixa, barulho para as rimas do Ronaldinho, caixa baixa, Ronaldinho, dois a um caixa baixa. E aí e aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.